Parei ali, ó, a gravação, porque eu preciso conversar com vocês um negócio muito importante. Vocês sabiam que é possível que metade de nós mulheres no Nordeste e no Sudeste não terem ido votar nas últimas eleições de 2018? Eu fiquei em choque. Ainda mais depois de saber que o número de abstenção feminina chega a ser o dobro, pode ter sido o dobro em relação à masculina. Vocês têm noção disso? Por isso que eu apoio a campanha Elas que Decidem para lembrar vocês de escolherem participar das eleições desse ano. Afinal, só nós, mulheres, sabemos o que é melhor para nós. Entendeu? A gente precisa ter voz e eu quero ver todas as minhas seguidoras indo lá nas redes do Elas que Decidem. Repassem essa mensagem, sigam, repassem para as amigas, para a mãe, para as tias, para todas as mulheres que vocês conhecem, que vocês conheçam. Porque a gente precisa que ninguém fale por nós. Vambora, minha gente. Vamos ter voz. É sobre isso. Não é não? Um cheiro.